Pronto, e como podem ver, a qualidade é muito boa. Tanto o som, neste caso, há o cuidado do microfone. O delay não é muito. Como podem ver... Se calhar estava toda a gente a ouvir, não é? Estavam com os fones, mas não estavam a ouvir. Assim, ó, ele... Bola a pena, basta ouvir. Então, as transmissões, hoje em dia, são muito fáceis de fazer. Este setup, enfim, já é um pouquinho mais elaborado, embora seja relativamente simples, mas posso fazê-lo perfeitamente com um smartphone. Posso usar, por exemplo, um selfie esteípico, com um pequeno tripé, e colocar o smartphone e fazer uma transmissão. Esta é uma excelente forma de produzir conteúdos. Mas o YouTube também tem a possibilidade de fazer transmissão. e é uma forma também de podermos gerar vídeos. É claro que, para além destes três meios, eu posso utilizar outros meios no social media. Temos o Twitter, temos o, enfim, temos o WhatsApp, temos o Snapchat, enfim, existem... O LinkedIn, o Google+, enfim, existem imensos, de acordo com as atividades. Em média, se repararem, as empresas estão em dois ou três social media. Dois ou três redes sociais. Mas o mais importante de estar em dois ou três é estar em um bem, não é? E depois pensar que outros é que eu posso evoluir. Depois, a área de conteúdos, content marketing, é muito importante. A área de conteúdos é muito importante. Isto porque, se eu não gerar conteúdos, vai ser muito difícil de ser encontrado. Conteúdos. Pode ser artigos em texto, pode ser o Stories para o Instagram ou agora para o Facebook. Pode ser a imagem, mas também o vídeo. Seja o vídeo criado com o smartphone, por exemplo, existem aplicações tão simples como o Google Fotos para criar vídeos automáticos, profissionais. Como existem aplicações para poder editar vídeo no próprio smartphone. Se for no iPhone, tem o iMovie. Se for no Android, tem o iVideo, por exemplo. E há muitas ferramentas para fazer. No âmbito do vídeo profissional, é naturalmente que já exige ou algum know-how ou algum orçamento para o fazer. Mas as exigências do dia no esforço ao mídia é um vídeo regular, portanto várias vezes por semana, e portanto não tem que ser um vídeo profissional. Aliás, ainda aqui há tempo estava numa reunião, foi há pouco tempo, na área do turismo, e estava a falar com o diretor do hotel. Ele disse, nós não queremos produzir muitos vídeos. Temos de produzir um vídeo profissional da apresentação. Tudo bem. Mas nós nem queremos fazer vídeos demasiado profissionais. Isto porquê? Porque o utilizador também não quer ver vídeos demasiado profissionais, se não vai achar estranho. Porque quando são vídeos mais espontâneos... Vídeos espontâneos não são vídeos mal feitos, ou fotos mal feitas. São vídeos mais espontâneos, que não estão ali demasiado trabalhados para um objetivo. São vídeos que refletem a realidade. Quando fazemos as pessoas dão mais valor a esses vídeos. Por exemplo, eu também faço muitas vezes vídeos num estúdio virtual, chroma key, XPTO, e esses vídeos normalmente não têm mais visualizações que o vídeo que eu faço rapidamente com o smartphone. Porquê? Se faço um vídeo demasiado profissional, as pessoas vão pensar, o que é que ele me quer vender? Se faço um vídeo super simples, penso, ele está a partilhar conhecimento. Portanto, há mais espontaneidade. Daí o sucesso das histórias também do Instagram. É a espontaneidade ao mais alto nível, não é? Vídeos verticais, feitos com o telefone, em que partilhou conhecimento. Portanto, reforço, não estou a dizer para sermos amadores, estou a dizer para entregarmos o conteúdo nas condições que as pessoas gostam de o consumir. E também há uma outra questão, que é, normalmente as empresas querem fazer as coisas muito bem, e está certo, mas por vezes entre o muito bom amanhã e o bom hoje, eu prefiro o bom hoje. Amanhã já passou o prazo. Já estou noutra. E depois, o Search Engine Marketing, otimização para motores de pesquisa, Google AdWords e analítica, naturalmente que a analítica nestas várias áreas é fundamental. O Google Analytics é uma das ferramentas, existem outras. Todas as plataformas que temos ali têm ferramenta de analítica, mas o Analytics é das mais importantes, convém que esteja configurado. Naturalmente o email marketing, ferramentas de colaboração e processo também é importante neste processo. E porquê? Se eu não usar uma ferramenta de colaboração, acaba por ser muito mais difícil implementar isto tudo. Uma ferramenta de colaboração pode ser um Slack, por exemplo, ou pode ser um Yammer da Microsoft, portanto existem várias ferramentas que é diferente do email para colaborar dentro da empresa, quer estejam no mesmo espaço físico ou não. Isso é fundamental, porque senão é o normal caos de emails de troca de informação e depois ninguém encontra nada e é uma confusão. Portanto, convém que exista uma plataforma, pode ser aquela que acharem melhor, existem imensas, eu particularmente gosto muito do Slack, ainda por cima é grátis. A Microsoft tem uma bem mais rebuscada, mais completa e complexa para empresas que há para outra estrutura que é o Yammer, com um Y e dois M's, e existem imensas. Não sei se aqui alguém utilizou Slack? Tenho, desisto, utilizamos uma vez a ver o pessoal. Ok. É super simples a ferramenta, não sei se já experimentou. Portanto, faz sentido. Tem uma área. Ok. Ah, já agora, o Facebook também tem uma, que é o Workplace. Facebook Workplace, já bem ter visto publicidade no Facebook. Facebook Workplace. Também é interessante. Tem a vantagem que é tipo um Facebook para trabalhar. É um Facebook à parte, com grupos, com chat, com videoconferência. Tem um feed, que é o feed das coisas que os colaboradores estão a colocar lá. A vantagem é que, porque muita gente usa o Facebook para trabalhar, os grupos privados, etc. E o chat. O problema é que depois dispersamos. Então é um Facebook à parte, com outro registro, só para trabalho. De vantagem, os colaboradores não têm que aprender a trabalhar com a ferramenta. Já sabem trabalhar no Facebook. Curva de aprendizagem, próximo de zero. Também é muito interessante. Facebook Workplace. E depois, Automation e CRM. Como estava aqui a falar, o nosso colega, CRM. Eu já coloco lá na última fatia, Automation e CRM. Já estamos a entrar depois no processo. Daqui a este 360, depois podemos voltar a passar nos passos todos em melhoria contínua. Isto nunca mais acaba, como numa empresa. Processo de melhoria contínua. Portanto, Automation e CRM já entram nesse processo que é, ok, preciso de centralizar o registro de relação com os clientes. Posso automatizar, seja automatização com chatbots, ou com programática de vertizing, ou outras técnicas já mais avançadas de automatização de processos. Mas só devo entrar depois, ter a estratégia bem montada e assim agora vou rentabilizar essa estratégia. O que vos parece? Há muito para fazer, não é? Depois, naturalmente, transversal a tudo isto. Naturalmente, isto é a estratégia, não é? Devemos pensar mobile first. Isto significa que, não é? Eu vou criar o site e depois vou adaptar para o mobile. Não. E não é só o site, é os conteúdos, é o vídeo, é a imagem. Tem que ter uma boa experiência no mobile. E ainda não se pensa assim. Pensar, vou criar para o mobile e ele vai funcionar também num computador. Portanto, pensar ao contrário. Pensarmos desde os micro moments ao customer journey. Os micro moments são aqueles pequenos estímulos que nós temos, seja, aqui na conferência, espereitam um e-mail ou num intervalo, depois vão ver, responderam uma coisa rápido. Micro moments. E o customer journey, que é todo o processo, todos os pontos de contacto que tem com a empresa. Que torna hoje em dia difícil o modelo de atribuição, ou seja, eu conseguir definir exatamente o retorno de investimento, saber de onde é que aquele cliente veio, qual foi a causa. Ou seja, eu investi, imaginem, 100 euros em AdWords, 50 euros em Facebook, depois fiz e-mail Marte, fiz uma série de coisas. Onde é que eu devo alocar a causa daquele cliente? Isso é cada vez menos exato de se calcular. Porquê? Porque as pessoas se contactam por muitos meios, portanto, isso é possível, mas como estamos em muitos dispositivos e em muitos meios, a não ser que exista sempre, sei lá, no Facebook é mais fácil, porque fazemos login no Facebook, no mobile, no computador é fácil, mas muitas vezes temos pontos de contacto em unanimato. Daí ser importante os vários meios e o comunicar para vários meios, porque as pessoas vão ter pontos de contacto diferente e depois há um influenciador mais forte que fecha a venda, ou contacto ou conversão, que será, pode ser no Google, pode ser no Facebook, aqui vai dependendo da empresa. E depois, naturalmente, temos os indicadores de performance e as métricas para analisarmos isto tudo. A grande vantagem do digital versus tradicional é que realmente, apesar de haver meios, pode ser difícil atribuir a um, mas eu consigo saber as métricas, o que é que elas me significam. Eu consigo atribuir, saber o retorno de investimento. E aqui temos representado de uma outra forma, aqui em percurso, se quisermos tornar isto num percurso, é mais fácil de perceber, a sequência que eu devo ter. Começar, normalmente, começam com ideias, com brainstorming, depois vamos implementar a nossa estratégia, depois vamos desde o mobile primeiro, o site, o blog, enfim, temos aqui a sequência. Não é necessariamente linear, portanto, há momentos em que eu faço duas ou três coisas ao mesmo tempo, isto deve ser adaptado em relação à vossa realidade, mas para percebermos qual é o caminho, é este, ok, muito bem, mas me interessa a implementar já Instagram, por exemplo, porque já tenho o blog e o site, ok, avançar para Instagram. Mas esta é a sequência mais natural de implementação das coisas, generalizando. O Google tem imensas ferramentas que vos ajudam a tornar o marketing digital com uma vantagem competitiva, que é precisamente o nosso mote. Uma delas é porque o Google Trends diz-vos qual é a procura de determinada pesquisa, ou determinada informação. Ou seja, tanto diz qual é a pessoa que está interessada em obter uma informação, como em comprar um produto ou que está à procura de um serviço. Por isso basta, ou então até para comparar vários concorrentes. Posso colocar várias marcas, ele diz-me qual é que tem o maior volume de pesquisa. Por isso esta informação é muito importante para a minha estratégia, seja no início ou ao longo da estratégia, porque vai-me dizendo o que é que as pessoas estão a pesquisar, e ao longo do tempo isso vai mudando, e ao longo dos anos isso vai mudando, esse comportamento. Portanto, isto diz-me a procura. O mercado é a procura e a oferta. A oferta, vocês provavelmente sabem, são vocês mais da concorrência, não é difícil de saber. Normalmente a procura é o mais difícil de saber, e portanto o Google Trends tem um histórico de 12 anos de procura, e dá até previsões, por isso é uma ferramenta muito, muito interessante. Uma outra ferramenta é o Consumer Barometer. Permite-vos ver, em quase todos os países, minimamente maduros no digital, qual é o comportamento das pessoas nesses países. Estamos a falar de dezenas de parâmetros de comportamentos, desde quantas aplicações têm instaladas, que aplicações pagas têm, quantas palavras usam nas pesquisas, tudo, todo o seu comportamento no digital. Isto é importante porquê? Porque se vocês forem atuar em Espanha, já para não falar que aquelas ferramentas que vimos no gráfico anterior podem ser diferentes, não todas, mas por exemplo a rede social dominante, imaginem, sei lá, no Brasil, o WhatsApp é muito mais dominante do que é aqui. Portanto, não ter o WhatsApp, porque uma empresa vai entrar para o Brasil, provavelmente vai ficar manca num dos canais. Ou, por exemplo, mais extremo, se formos para a China, não vai ser o Google, não vai ser o YouTube, não vai ser o Facebook, vai ser os respectivos equivalentes, o Baidu, o WeChat e o Ku, são os três concorrentes na China. Portanto, de acordo com os mercados, eu tenho que me adaptar. E isto permite-me ir para além das ferramentas, é, qual é o comportamento? Mesmo que sejam as mesmas ferramentas, o comportamento é diferente. As pessoas usam, por exemplo, se formos para a Espanha, naturalmente têm muito mais hábito de comprar online do que nós, a diferença é muito grande. Por isso, é muito mais maduro no digital, é muito mais fácil vender online para a Espanha. Se calhar, eu posso conseguir vender mais para a Espanha do que para Portugal, por exemplo, online. Portanto, e diz-me esses comportamentos, uma informação valiosa, especialmente quem está internacionalizado ou um processo de internacionalização. E falando em internacionalização, esta ferramenta saiu há uma semana ou duas. O Market Finder, colocam ao vosso site e lhe dá-vos informação completa do que é que vocês devem fazer para internacionalizar no digital. Claro que o internacionalizar não é só digital, o offline continua a ser importante, seja as feiras, seja os contactos, associações comerciais, etc. Mas o digital é cada vez mais importante, eu tenho um papel. Aliás, eu posso internacionalizar só com o digital, se eu quiser. Se eu quiser testar o mercado, por exemplo, isso é perfeitamente possível. Dependendo, enfim, naturalmente dos negócios. Coloco ali o site, ele depois vai dar uma série de informação. Quais são as palavras-chave importantes para mim? Como é que elas são pesquisadas naqueles países? Quais são os países mais interessantes? Dá-me imensa informação. Uma ferramenta valiosíssima. Aliás, a Google tem sempre imensas ferramentas muito valiosas. Recomendo que explorem. Market Finder. Depois, uma novidade. O Google My Business. Aqui alguém está a utilizar o Google My Business? Sim? Ok. Devem ter reparado que teve novidades há poucos dias. Poucas semanas, se calhar. Então, uma delas é esta. Reparem que aqui do lado direito tem aquelas duas fotografias. Tenho a foto e o mapa. Depois, mais abaixo, tenho o Martin Digital Transmissante e aqueles livros. Tem a setinha. São posts, como um Facebook. É possível fazer publicações, posts. O Google My Business é a ferramenta que centraliza a vossa presença do negócio perante o Google Maps e perante o Google. Quando alguém pesquisa, aparece informação, uma ficha da empresa ao lado. Portanto, é obrigatório vocês terem conta no My Business. Se não têm certeza, depois confirmem. Se têm conta no My Business, verifiquem se está tudo preenchido. Provavelmente não está, porque têm funções novas. Esta é das mais interessantes. Fazem os posts na ferramenta. Ela fica durante uma semana, que é o ciclo do trabalho, o ciclo do Martin Digital. Depois voltam a publicar. Pagam zero. Ele dá as estatísticas, quantas visualizações é que teve. Naturalmente, que isto tem mais interesse com marcas já conhecidas, que alguém vai pesquisar. Isto só parece se alguém pesquisar. Mas dá-vos exposição adicional. Podem colocar lá as campanhas, os produtos, o que querem destacar aquela semana. Muito interessante. É tipo o Facebook do Google. O Google Plus, como sabem, acabou por não pegar. E, portanto, gradualmente está-se a transformar, está-se a ser integrado em outras ferramentas. Para além disso, também é possível criar um mini-site. Lá dentro. Esse site vai buscar toda a informação que inserem nesta ficha e cria um site dinâmico que está sempre atualizado. Porque sempre que atualiza uma ficha, reflete no site. Portanto, um mini-site. Pode ser para empresas que não têm site. Que não têm e que sabe que nunca vão ter. Imagina o restaurante, lá da esquina, se calhar nunca vai ter site. Isso se calhar nem precisa. Então, tem sempre um site dinâmico. Ou eu tenho um site de XPTO, mas posso ter, finalmente, aqui um site, um micro-site dinâmico com a informação base da empresa. Que está sempre online. Para além disso, vai ser possível, ainda não está disponível essa função. Pelo menos hoje de manhã não estava. De repente, à tarde já está, não é? A possibilidade de entrar, de conversar convosco por chat. Porque a ferramenta de chat é importantíssima. Desde os chatbots, acredito que isso depois irá evoluir para chatbot. Mas termos um chat disponível, seja no Facebook, seja no site, é muito importante. E, portanto, ter aqui um chat na ficha vai estar disponível em breve. Por isso, entrem na ferramenta, explorem, vejam se está tudo bem configurado. Uma ferramenta muito, muito importante. Depois, viram aquele 360 inicial, aquele esquema? Alguns de vocês pensaram, bem, isto afinal é muito desafiante, tinha aqui muita coisa para fazer. Outros pensaram, bem, estou mais ou menos bem. Portanto, metade daquelas ferramentas já estamos a utilizar razoavelmente bem. Outras estamos a pensar em implementar. E isto, ao seu tempo, vai lá. A questão é, para eu responder se estou bem ou não no digital, saber como eu estou não chega. Claro que primeiro tenho que fazer um diagnóstico. Às vezes temos um diagnóstico errado nosso, não é? Tanto da empresa como de nós mesmos, não é? Acontece das duas coisas, mas da empresa pensamos. Há pessoas que são muito otimistas, não, nós estamos mais ou menos bem e afinal estão muito abaixo daquilo que pensavam. E outras mais realistas e sabem que têm um trabalho a fazer e vão fazê-lo. Mas, para além de eu saber como é que eu estou, o que é que é importante saber? Se eu vos perguntar, vocês estão bem no marketing digital? Para responder a esta pergunta, vocês precisam de duas coisas. Primeiro, saber como é que estão e como é que está a concorrência. Porque até podem estar muito bem, mas a concorrência está ainda melhor. Portanto, o estar bem é relativo, não é? E por isso, primeiro é fazer uma análise de desempenho. E é possível fazer uma análise. Estas são algumas das áreas do digital, as principais. Todos estes aspectos estão aqui. Resumo o marketing digital. É possível saber como é que vocês estão e como é que está a vossa concorrência. Há ferramentas para diagnosticar isso relativamente fácil. Seja do site, quantas visitas é que eu tenho, quantas é que tem o concorrente. Em optimização para motores de pesquisa, em anúncios, quanto é que ele está a investir, que anúncios é que está a fazer. Como é que ele está no Facebook, como é que eu estou, ter um rating. Como é que ele está nas redes sociais. Quais são os conteúdos mais partilhados do meu concorrente. Isto é tudo possível fazer e deve fazer parte da estratégia. Como é que eu estou, pontos fortes, pontos fracos, como é que está o meu concorrente. E depois tem uma tabela comparativa de saber, então, ok, estou aqui. Tenho que traçar este caminho. Para eu ter noção do grau de exigência. Há mercados que ainda são pouco concorrenciais no digitais. Há mercados que são muito concorrenciais no digitais. Muito mesmo. Já é difícil. E há uma outra característica. Nós, neste momento, em 2017, ainda é relativamente fácil conseguirmos brilhar no digital. Porque estamos numa fase que as empresas não têm dúvidas de que querem ir para o digital. Só estão a tentar perceber como, exatamente. Algumas já perceberam, já estão a fazer, claro que sim. Mas a maioria está a tentar perceber como. Daqui por três anos, já toda a gente sabe como. Os que sobreviveram, os que não descobriram até lá, se calhar desapareceram. Ou estão mais enfraquecidos em relação à concorrência. Daqui por três anos, será muito concorrencial. Já fazer aquele gráfico que mostrei no início, que já não chega. Já é muito mais exigente. Já exige mais orçamento. Pessoas muito mais competentes no digital. Um pouco, se calhar, como se passem em mercados muito maduros. Por exemplo, se vamos a falar no turismo, que é um mercado muito maduro. Para algumas empresas. As pequenas empresas ficaram reféns de operadores, de intermediários. Ou se vamos a falar de mercados como no Reino Unido ou nos Estados Unidos. Se nós tentarmos, se tentar entrar lá no digital, é duríssimo. Porque são mercados muito, muito, muito competitivos. Só para ter uma ideia. Se eu fizer uma campanha de Google AdWords, em que pago por clique. Normalmente é esse. Um dos modelos de anúncios é o CPC, pago por clique. Se calhar, por exemplo, para a formação de marketing digital, o custo por clique pode andar entre 50 cêntimos e 1 euro, por exemplo. Mas se estivermos a falar no Reino Unido, custa 3 ou 4 vezes mais. Por exemplo, o custo por clique nos Estados Unidos, na área em serviços de advocacia, pode custar 70 dólares por clique. Portanto, não se pode fazer um clique. Eu estou a falar num caso extremo, que é um negócio, nos Estados Unidos é muito concorrencial, no online, a área dos advogados, é muito concorrencial. E, portanto, pode custar 70 ou mais, ou mais de 100 dólares, um clique. Seguros também. Os seguros nos Estados Unidos é muito concorrencial online. Portanto, custa 2 ou 3 dígitos por clique. Portanto, não é como aqui que custa 50 cêntimos, ok, se 10% converter, está bom. Não se pode falhar num clique. Estamos a falar em níveis de exigência, em que há um departamento a trabalhar naquilo, que só faz aquilo. Coisa que, em Portugal, isso ainda não se vê muito. Estou a dizer, Portugal não é por ser Portugal. De uma forma geral, em todos os países, ainda está muito por fazer. Reino Unido e Estados Unidos, se calhar, são dos mercados mais desenvolvidos. Dos exemplos, muito desenvolvidos. Ou, pelo menos, há mais massa crítica. Há muitas empresas lá que, naturalmente, não estarão. Mas há mais empresas, há mais dinheiro, portanto, as coisas desenvolvem mais. Este é um exemplo de uma landing page, um esboço, que estávamos a falar um bocadinho. Que é, tenho um título, tenho uma imagem ouvida, tenho um formulário e, depois, tenho mais informação para baixo. É uma página super simples. E é isto que falta muitas vezes. Às vezes, complicamos. Vai ter off-site. Não há problema em ter off-site, desde que seja uma página simples. Mas, às vezes, não é. E, por isso, acaba por converter muito menos. E, aqui, para terminar, temos um resumo. Se calhar não é muito bonito, mas, enfim, tentei resumir. O que nós podemos fazer no Facebook. Se calhar é mais fácil tirar uma fotografia para depois digerir com calma o que está ali escrito. Isto só para quê? Só para nós pensarmos que o Facebook não é só pôr uns posts. É muito, mas muito mais que isso. E esta parte, mesmo, só está condensada o essencial. Então, naturalmente, do lado esquerdo tenho, claro, a parte de conteúdos. São os conteúdos possíveis de publicar no Facebook. Tem ali alguns que, se calhar, vocês não utilizam. Se calhar até desconhecem ou, alguma vez, utilizaram. Depois, do lado direito, temos os principais aspectos de configuração. São largas dezenas. Resumir aqueles que são os essenciais e, normalmente, que não estão configurados, não estão bem configurados. Da parte de baixo, temos os grupos. As páginas podem gerir grupos. Já é possível. É relativamente recente. Posso personalizar o aspecto da página do Facebook. Existem layouts para personalizar, incluindo os separadores, os conteúdos que vão ter. Posso fazer transmissões em direto. Posso criar eventos. Depois, da parte de cima, devo ter ferramentas de analítica, a própria ferramenta do Facebook. E devo interagir com a minha comunidade. E, para terminar, temos os anúncios. Os anúncios no Facebook têm imensas opções. Só para dar um exemplo, eu posso fazer uma campanha de anúncios para uma lista de e-mails que eu tenho. Imaginem, eu tenho a lista de 10 mil e-mails dos meus clientes ou dos meus potenciais clientes. Eu posso carregar essa lista no Facebook para disparar uma campanha com anúncios só para as pessoas que têm aquele e-mail que estão no Facebook. Ele faz um match. Ou, por exemplo, eu posso fazer uma campanha. Imaginem, gravo um vídeo com uma novidade de marketing digital. Por exemplo, novidade que vou falar um bocadinho. Histórias nas páginas. Gravo um vídeo público. E impulsione com anúncios. Que promover anúncios em formato de vídeo no Facebook é muito barato. Custa um terço, em média, um terço de centim. Se for em Portugal. E depois, eu posso fazer uma segunda campanha, só para quem viu, por exemplo, mais de 10% do vídeo. Faço uma segunda campanha. Então, enviar para a landing page. Que era aprofundar o assunto. Então, temos serviços, temos formação, etc. Só vou apontar para quem demonstrou muito interesse. Aqueles que viram 5 segundos não tinham muito interesse. Não vale a pena estar a fazer campanhas. Ou seja, com um orçamento relativamente mais baixo, eu consigo ser altamente eficiente. Também é possível fazer outro tipo de campanhas de remarketing. Que quem for visitar a página do Facebook, quem está a comentar na página do Facebook, é que vê anúncios. Portanto, é muito sofisticado em anúncios. Dei só um exemplo das dezenas de possibilidades que o Facebook permite fazer. Para terminar, eu gostaria de fazer uma foto 360 e publicá-la no Facebook para verem o resultado. Já viram fotos 360 no Facebook? Já tiraram uma vez uma foto 360? Então, vamos tirar uma foto 360? Pode ser? Então, para se fazer uma foto 360, convém ter uma câmera. Primeiro lugar, não é? 360. E o orçamento faz mais ou menos justiça ao nome. Portanto, só para... Faz justiça ao nome. É possível criar imagens 360 sem câmera, mas conforme vamos fazer não resultaria muito bem. Ou seja, eu poderia com o smartphone tirar aqui várias fotos e fazer uma esfera, mas vocês adormeciam antes de eu acabar e não ficaria muito bem. Não ficaria bem. Já te experimentei, não fica bem. Poderia... É possível fazer para promover um produto e no Photoshop criar uma esfera e exportá-la para produtos. Um catálogo em 360 é possível fazer sem câmera. Mas a típica foto 360, essa sim, requer uma câmera. Então, eu estou a usar o Selfie Stick só porque vai dar um ângulo mais interessante. Vou ao telefone para disparar através do telefone. Ok, 360. Ok. Vamos ver que não dói nada. Não costuma doer, pelo menos. Às vezes deixo cair e dói um bocadinho, mas não é normal. Hoje acho que isso não vai acontecer. Mas bem observado, porque isto com o Selfie Stick, isto se cair, vai com mais... Ah, espetacular. Muito bom. Eu vou mostrar-vos. Ele está no modo Tiny Planet, que é... Estão a ver? Consigo ver tudo. De cima, parece até tirar de um drone, não é? Portanto, vai dar dois formatos. O Tiny Planet, que é este, visto de cima, dá para o Instagram também. Este normalmente é o formato que até as pessoas acham mais piada. Mas também, depois, a foto de 360, que é eu poder mexer o telefone e vejo em todas as direções. Então, estão prontos? Até se calhar... Eu vou-lhe passar o Selfie Stick. Pode ser? Não deixe cair? Porque se ficar aí no meio, fica até com um ângulo mais interessante. Fica melhor. Fica melhor. Ok. Então, podem olhar para a câmera. Já agora, se calhar... Se calhar vamos levantar, não é? Para quem está à frente poder virar para trás. Ou olhar para a câmera, para não ficarem de costas. Ok? Estão prontos? Então, olhar para a câmera. Um, dois, três. Já está. Não deu nada. Afinal, nunca é eu. Não caiu. Ainda. Ok. A foto já está aqui. Passou sem fios para aqui. Então, este é o formato 360. Estão a ver? Mexo no telefone e vejo em todas as direções. E é este formato. É espetacular. Vou pôr no Facebook. Eu não sei se... Este computador tem internet. Não sei se dá para mostrar aqui. Dá. Pode-se abrir aqui o Facebook? Ou está com um perfil privado que se abrirmos é um bocadinho? É? É. Já agora não se importa de me ajudar. Pode ser. Se puder ir à... Enquanto eu publico. Se puder ir à página. É assim que podemos mostrar aí. A experiência é melhor no telefone. Se forem para o telefone é muito melhor. Porque usam o giroscópio para mexer. Mas ali dá para ver com o rato. Vocês ficaram muito bonitos. Eu fiquei careca como sempre, mas estou habituado. Esta câmera não põe cabelo. Não tem realidade aumentada. Ok. Basta colocar facebook.com.br Vasco Marques Neto. Não é preciso fazer login. Dá para ver na mesma sem login. Vasco Marques Neto. Exato. O neto também dá. No Facebook, colocar em ponto ou não é igual. Faltam esse. Faltam esse ali no Marques. Isso. Exatamente. Estão a ver? Muito vaidosos. Portanto, basta mexer. Experimentem com o telefone. É muito impactante a experiência. Imaginem, desde... Em 360. Turismo. O próprio espaço, o centro de tecnologias do calçado. Uma escola. Um centro de formação. Tudo tem um espaço físico para mostrar. Para além de poder publicar no Facebook, eu depois vou publicar também o tal Tani Plante que eu fiz de cima, eu vou publicar também na página do Facebook e no Instagram para vocês verem, depois quando eu terminar. Mas também é possível colocar no Street View, no Google Maps, esta foto de 360, através da aplicação Street View, vai para o Google Maps em 360 e imaginem que esta foto... Aliás, esta foto que tiramos aqui, eu posso meter lá e quem navegar por ali no Street View consegue entrar aqui dentro no Google Maps. Eu fiz já uma experiência, publiquei bastantes fotografias de vários espaços, de JTG, etc. E em meio ano teve meio milhão de visualizações, as fotos de 360. Portanto, tem um alcance muito grande, tem um impacto muito grande. É uma experiência diferente, que acrescenta valor. E a questão da diversidade dos dados e das fotografias das pessoas? Sim. Neste caso, teria que pedir autorização às pessoas, exatamente. Ou seja, mas... Mas, por exemplo... Sim, mas por exemplo, num... Sim, mas por exemplo, num hotel... Alguém disse que ia para outro sítio? Mas, por exemplo, estamos a... Não sei. Quando tiverem eventos comigo, não aventurem, porque é tudo transmitido indireto, é fotografias, é... É loucura. É loucura. É. Exatamente. Sim, portanto, naturalmente que quando publicamos alguma coisa, temos de pedir consentimento idealmente proscrito, mas normalmente um consentimento verbal na base da confiança pode ser suficiente se for uma coisa mais superficial, ou então algum registro. Especialmente agora, a partir do próximo ano, que vai ser ainda mais rigoroso. Mas, nem era neste caso que eu estava a dar exemplo de pessoas. Estava a dar um exemplo que era mostrar um hotel por dentro, as salas, a fábrica, o espaço em si, as infraestruturas, naturalmente se vê pessoas, mas também se resolve fácil. Imaginem, por exemplo, aqui neste caso, dizem assim, olha, eu não gostava de aparecer, porque eu estava a trabalhar e tal, não estou, etc. A aplicação do Street View tem uma opção de desfocar. Como no Street View as caras estão desfocadas, então tem uma opção que desfoca tudo o que é caras. Imagina, está na fábrica, tem três colaboradores, convém desfocar. Mesmo que ele diga que sim, se calhar diz que sim, para fazer o jeito, mas convém desfocar. Ou posso desfocar só as caras que eu quiser, seleciono as caras que eu quiser, portanto, resolve também por aí se vê pessoas. E, portanto, não só para o Facebook, para o Instagram, o tal Tiny Planet, e para o Street View é muito, muito importante. Mas essa câmera é uma câmera especial? É uma câmera especial para 360, sim. Tem que ser câmera, uma GoPro normal, a GoPro também lançou, a Fusion, que também é 360. Há muitas. Esta é a Samsung Gear 360, a Ricoh Teta V, nova que saiu, Insta 360 One. Existem, pelo menos, meia dúzia de câmaras, existem muitas, mas meia dúzia de câmaras boas para utilizar. Portanto, é um investimento relativamente baixo para o benefício que podem ter, se para o vosso negócio isto tiver sentido. Qual é a grande vantagem? É um conteúdo diferenciador, para além da foto e da vida. Aliás, esta câmera também faz diretos 360, sem fios, e faz vídeos 360. Só não imprimo notas 360. Por isso, termino aqui a apresentação. Não sei se ainda tivermos alguns minutos para algumas questões, já não sei se isso é suposto ser a seguir. Nós quisermos ser próprios, mas se foram uma ou duas... Se quiserem colocar alguma questão ou uma observação que queiram fazer em relação... Naturalmente que isto é um tema infindável, não é? Mas a ideia aqui foi levantar um pouco a curiosidade para alguns temas e falar de uma forma estruturada do essencial que podemos fazer no marketing digital e demonstrar rapidamente algumas coisas que se podem fazer. Vêem aplicabilidade naquilo que vimos aqui, faz sentido aquilo que vimos. Naturalmente com as devidas adaptações para cada realidade, porque é mesmo assim. Mas aquilo que eu queria sensibilizar é... Eu sei que todos vocês, por isso é que também estão aqui, todos vocês sabem que o caminho é pelo digital e tem que ser a sério. E aqueles que entrarem agora no comboio e fizerem uma coisa a sério, aqui por dois, três anos, têm muito mais maturidade no digital, mais experiência. Já tiveram um devido retorno pelo digital e portanto já estão no outro patamar. Aqueles que continuarem a adiar ou porque o departamento não aprova... As empresas grandes é mais problemático entrar no digital por causa da estrutura e de consensos e hierarquias. Empresas pequenas são mais ágeis. Mas se continuarmos a adiar, 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 depois a fatura vai ser cara. Portanto, não há outra alternativa. Temos que ir para o digital. Cada empresa tem que encontrar o seu caminho, terá que ter as suas devidas adaptações para ser uma vantagem competitiva. que é mesmo isso. Em Braga. É perto do Porto. Eu digo em Braga, eu já vivi em tantos sítios. Posso viver em qualquer sítio. Já vivi aqui perto, em Oliveira das Meias, curiosamente, e já estudei à noite em São João da Madeira. É verdade, já vivi aqui em Oliveira das Meias, uns bons anos. Todas as cidades têm o seu encanto. Mas São João tem um encanto especial, em São João da Madeira. Tem. O que é que estuda? Como? Diga. O que é que estuda? O que é que estuda? Não é uma empresa física, a gente é digital, mas... Sim. Espetacular. Incrível. É incrível. Incrível. Estudaram também no Air Summit. A minha opinião principal é assim, eu não vejo apenas fazer uma análise, mas principalmente qual é o objetivo do cliente? O cliente quer. E a Farfetch pesa muito isso. A Farfetch está ao distante de um clique, no conforto da sua casa, para chegar a uma peça. Nós estamos em Portugal, apenas está nos Estados Unidos, ou na China, ou seja, no que for. Sim. E a distância de um clique que a Farfetch coloca a sua peça em casa. Claro que estamos a falar de um mercado de alto nível. Foi um visionário. É daqueles casos... Aqui estamos a falar... Até pareceu que há uma fotografia. Estamos aqui a falar de... De uma realidade normal, digamos assim, em que... Isso é... Estamos fora da caixa, ou seja... Estamos a falar de inovação e, aliás, se essa ideia... Se... Há uns anos atrás me perguntassem o que é que acha dessa ideia, eu dizia, isso é ridículo. Portanto, tem que ter visão para acreditar naquela ideia e ver que há mercado. Digo que é ridículo, porque também não é a minha área. Não me percebo nada da área de roupa de luxo. Nem de roupa. Normal. Quanto mais é de luxo. Se puder não escolher a roupa, eu me agradeço. Está sempre com a mesma andada. Mas, claro, pronto. Tem que se ter normal desse setor, como o calçado de luxo, que em São João da Madeira está muito bem posicionado. Portanto, aí são mentes brilhantes que têm visão do negócio e sabem que é para ali o caminho, ou acham que é para ali o caminho e que correu bem. Foi o caso dele. É um excelente exemplo. É um excelente exemplo. E eles, sim, têm um batalhão de gente no digital. Ali um batalhão de gente no digital. Exatamente. Fotografia, sim, sim, sim. E ele é português. Sim. Só para terem uma ideia. Esta empresa é estratosférica. Só para terem uma ideia. Quando se aprende a criar campanhas no AdWords, criamos uma campanha. Agora vamos selecionar 20 palavras-chave que se quer posicionar. Porque muitas vezes a empresa dizia assim. Eu quero aparecer na primeira página do Google. Muito bem. Mas para que palavras-chave? Fica a olhar para mim. Como se eu estivesse a fazer uma pergunta de outro mundo. Não sabem muitas vezes as empresas. Exatamente. Muitas vezes as empresas não sabem. Mas é verdade. Às vezes a agência é que tem que fazer esse trabalho. Dizer ao cliente. Olha, se calhar esta, esta e esta. Portanto, mas o cliente é que tem que saber para que expressões de pesquisa quer aparecer. 20 é o mínimo. 20 palavras-chave. E é difícil chegar a 20 para quem nunca pensou no assunto. Ou mesmo para quem já pensou. Depois as 20 vai ramificar em 100 ou 200. Isto precisa dizer o quê? A Farfetch gera um milhão de palavras-chave. Portanto, tem um batalhão de gente só a fazer isso. Portanto, é uma realidade... Pronto, também é uma realidade porque há orçamento e é outro tipo de projeto. Naturalmente que isto que vimos aqui no digital e levam isso a um nível... A base é esta. O que vimos aqui, naturalmente. Com a componente de ver fora da caixa e de inovação. Que é um assunto à parte deste... O marketing digital, no fundo, serve a ideia que alguém teve. Mas é esta base, mas extrapolando a níveis muito, muito a sério. Que temos muitas empresas que trabalham muito a sério no digital. Muitas. Sei lá. Grupo Pestana. Farfetch. Prozis. Há muitas empresas que trabalham muito, muito a sério. Que estão a anos-luz. Que estão ao nível dos melhores no mundial no digital. Esta realidade que estamos aqui a retratar é a realidade das nossas empresas. Se calhar, mais pequenas. As mais clássicas. Se calhar, até as mais antigas. Que são as mais lentas a adaptar-se. Mais uma vez, regionalizando. Correndo o risco de estar a ser injusto em quem já está bem no digital. Que nos queima a minoria. Então, um excelente exemplo. Esses exemplos são bons também para nos inspirar. É possível. Alguém teve uma ideia e usou o digital e conseguiu construir o império. Não sei quanto é que eles estão avaliados neste momento. Mas é sim uma loucura. Pois. Mil milhões já estavam há um ano. É uma loucura. É uma loucura. E agora está a chegar a outra do ano que é a altura com mais pânico entre as Farfetch. Que é a Black Friday. Pois. Mesmo em Black Friday não tenho orçamento para comprar lá nada. Um par de meias. Um par de meias. Ok. Que deve custar mais do que os meus sapatos. Exatamente. Exatamente. Mas lá está. Há mercado. Ele percebeu que havia ali em mercado. Compras de luxo. Eu estou muito bem. Porque, por exemplo, há pessoas que testam ali para as compras. Então, eles têm consultores em que já têm uma lista para as pessoas que têm a guarda de paz. O consultor vai a casa, ajuda a fazer a compra online. Olha. Fica bem. Você não sei. Não sei. Não sei. Pois. Já foi. Muito. 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 Eu não teria a visão dele. Foi muito. Portanto. Aliás, temos excelentes. Olha. Já agora só para terminar. Está na nossa hora. Não é necessariamente é que eu pude ter a consciência. Estou a falar só de startups. Até nem estou falando. Também estava lá Farfetch e outras empresas portuguesas com stands gigantes. Mas startups portuguesas. Estou a tirar o número para aí. 10 ou 20% das startups que lá estavam eram portuguesas. Naqueles stands. Eram militar. De projetos espetaculares. Outros não. Outros. Estavam a ver o que aquilo dava. Mas projetos incríveis. Portanto. E vê-se ali o que é que está a acontecer no mundo. O que é que está a fervilhar de startups. É uma loucura. O mundo está a uma velocidade incrível. De tecnologia. Um avanço. Que se calhar passamos um bocadinho ao lado. E em Portugal faz coisas fantásticas. Mesmo. Faz. Se calhar achamos que não. Porque não é visto. Estão no seu canto a trabalhar a fazer as coisas. Depois vão ser conhecidos quando forem uma Farfetch. Se calhar. Até lá. É mais uma empresa que está ali. Bem. Muito obrigado pelo vosso tempo. Temos agora um coffee break. Vai dar para conversarmos também. Depois retomamos. Vamos ter aqui na sala ao lado. Um coffee break conversinho pelo centro. Tchau. 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 Tchau.